O que você tem aí? É pra mim? Boa, seu salsichinha sorrateiro! Outro presente? Chorizo, você é demais pra mim. Opa! Nada mal, Chorizo. Tá cheio de esconderijos, hein guerrilheiro? Ah! Hum, menino esperto. Eu faço tanto tempo consertando essas merdas que não sobra sempre pra nada. Conho! Tava escondendo o jogo, hein? Mierda! Assim eu fico mal acostumado. O filho sabe disso tudo? Só tô dizendo que ele deve ter ajudado você a roubar essa merda. Graças, Chorizo. Acho que esse é o início de uma linda amizade, hein? Eu quero uma linda amizade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.